Teve a polêmica agora, assim, do... A Lei Paulo Gustavo, em bom momento, vem agora para fomentar os estúdios, e teve a polêmica agora de São Paulo, que a barreira de entrada, aparentemente, e parece que não mudaram isso, aparentemente está meio alta para os estúdios. Mas eu fui lá conversar com a secretária do Tarcísio. E, assim, eu sou de esquerda, sou declaradamente de esquerda. Você tem que ouvir, porque minha função aqui é informar vocês e dar o ponto de vista dos caras que vão dar dinheiro público para o mercado de desenvolvimento. E engano de vocês achar que, assim, a gente vai ter uma empresa boa... A gente teve o caso explícito nos nossos olhos agora. A Quiris foi comprada pela Epic, e a gente não está criando outras empresas iguais à Quiris. Esse é o problema. A gente ainda está com um gargalo de entrada muito complicado, né, Márcio? Muitíssimo. E tem um negócio muito legal, Pedro, que pelo menos eu aqui no Rio observo de maneira muito clara, né? O último grande edital nacional voltado a jogos foi o Prodave 14 e o Prodave 15, né? Então estou falando ainda lá no final do primeiro mandato, início do segundo mandato da presidente Dilma, aquela meiuca ali, né? Aquela confusão que, enfim, a gente lembra o que o país viveu. As empresas que foram, pelo menos as aqui do Rio, tá? Que foram selecionadas nesse edital, e ele selecionava para o projeto, projetos de meio milhão ou projetos de um milhão de reais, tá? E o governo, a partir do fundo setorial do AudioZol, ficava sócio do projeto. Porque aí, a partir do momento em que o projeto ganha dinheiro, o governo retira dali os lucros, funda, né, no sentido... Faz o funding, né? Faz a alimentação do fundo para poder financiar novos projetos entrantes. Cara, não dá nem para dizer que isso é um negócio assim, né? Qual é a crítica, porra? Perfeito. Todos os projetos que receberam recurso naquele momento, as empresas que receberam recurso naquele momento, todas elas estão vivas e muito maiores do que os projetos que pegaram naquele momento. Aqui no Rio, a Beatcake, aqui no Rio, a Double Dash, sabe? Olha, são empresas pungentes. Foram em eventos internacionais, estava lá no Nintendo Direct, eu lembro. Isso. Então, assim, olha, cara, é fundamental que a gente tenha políticas como essa, não porque é uma mata, e quem fala um negócio desse não entende como é que funciona o mundo liberal. Não é... Não estou pedindo aqui para ser comunista, não, porra. Olha lá para o preceito básico do liberalismo, como é que funciona o Estado enquanto indutor de desenvolvimento de determinados setores, porque são caros, porque o capital é caro e essa coisa toda. Ainda mais aqui no Brasil. Então, assim, nessa lógica, eu acho que o que os jornalistas, o que as mídias, especialmente as mídias de games, tinham que olhar, é, cara, só vai ter anunciante para o teu canal se tiver estúdio forte. Quanto mais pequenos estúdios, médios estúdios e grandes estúdios brasileiros existirem, e eu estou indo para uma lógica totalmente enviesada, porra, quanto mais gente desse tipo tiver, mais recurso vai ter para anúncio no teu canal, no teu site. Então, caceta, vai lá, você não gosta de política. Bicho, pelo amor de Deus, olha para o que está acontecendo. Se tiver mais estúdios brasileiros, você tem mais chances ou menos chances de ter anúncio no teu site? É básico. É matemática, sim. Então, assim, um alerta a todo mundo. Ei, se você não está cobrindo porque acha que política não é um tema de interesse do seu público, você está redondamente enganado. Dois, se você está achando que isso vai fazer com que você entre na briga de Lula versus Bolsonaro, você está redondamente enganado, né, para poder ficar ali no básico. E três, porra, é ruim para você enquanto jornalista, para você enquanto veículo de mídia, que desestimula, ou pior ainda, estimula a partir da absoluta inércia que fique dado um discurso homogêneo que diz que esse projeto é bom para o setor de jogos. Aonde? Qual é o artigo desse projeto que faz com que seja bom para a gente? Pior ainda, como é que a entrada dos fantasy esportes, que eles colocam o nome nem eles próprios de fantasy game no nosso projeto, como é que ele beneficia a gente em jogos eletrônicos? Ou como é que ele beneficia o gamer para ir na ponta? Porra, chama os especialistas, galera. Não precisa ser eu, não. Chama o professor Ivelines Fortin, chama o professor Alin Alves, chama o Esteban, chama o professor Bruno Campanolo, chama o professor Gilson Schwartz, estou falando de vários aqui que fazem parte da RPG também, né, Pedro? E... E...